Oi gente, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje Hoje eu estou aqui para compartilhar um vídeo muito especial com você falando sobre como escolher o propósito de vida Você faz ideia de qual é o seu propósito de vida? Hoje eu vou compartilhar aqui duas técnicas incríveis que eu aprendi neste livro aqui, está até marcadinho Que é o livro do Dr. Lair Ribeiro, Prosperidade, fazendo amizade com o dinheiro Se você assistiu o último vídeo que saiu aqui nesse canal, você deve ter visto que eu postei algumas afirmações positivas para a prosperidade Em formato de meditação, e aquelas afirmações foram retiradas desse mesmo livro É um livro super simples, se você não conhece, é um livro super rápido de ler e tudo mais Só que eu achei ele muito profundo, ele traz através de metáforas ensinamentos muito preciosos que a gente pode colocar aí na nossa vida Mas enfim, vamos lá, quais são aí essas duas técnicas, Jéssica? Eu já vou explicar para você, antes eu só vou pedir rapidinho, deixa essa você aí embaixo É rapidinho para você e para mim faz toda a diferença E também já se inscreve aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você for novo ou nova Clica também aí no sininho e aí você vai receber todas as notificações de vídeos novos sempre que saiba de novo aqui nesse canal, tá bom? Agora vamos ao passo a passo, como que a gente vai descobrir o nosso propósito de vida? Eu vou começar lendo aqui uma definição que o Dr. Lair Ribeiro passa no livro dele Sobre... ele passa na verdade três princípios, né? Mas é que nesse vídeo eu vou falar do terceiro, que é o princípio de finalidades e objetivos E ele passa o seguinte texto, como análise Meta é diferente de objetivo ou finalidade A meta é uma etapa em direção a um objetivo maior, a uma finalidade na vida É fundamental que saibamos a nossa finalidade de vida para podermos traçar nossas metas Se eu alinhar minhas metas de acordo com a minha finalidade de vida, o universo passará imediatamente a conspirar a meu favor Se eu fizer esse alinhamento no campo da prosperidade, nunca mais os problemas financeiros existirão no meu universo físico Descobrir minha finalidade de vida é passar a saber a razão da minha existência nesse planeta Para que eu saiba que caminho seguir, é fundamental saber aonde eu quero ir Essa questão deveria ser colocada desde a escola primária Qual é a sua finalidade na vida? Se todos procurassem saber a sua finalidade nesse planeta, certamente a situação da humanidade estaria muitíssimo melhor Olha que bacana, né? Essa reflexão que ele traz aqui nesse livro E depois disso ele começa a passar aqui um exercício, um passo a passo São duas técnicas que vão te ajudar, no caso ele passa aqui para o leitor, né? Para auxiliar a encontrar o propósito de vida Primeira técnica, vamos lá Já anota no papelzinho as suas reflexões Se você quiser, pega um caderno, pause esse vídeo Pega um caderno, uma caneta e você vai escrever, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer é você se sentar e você relaxar Relaxa Depois de você relaxar e você se concentrar, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o seu eu superior Ele não falou eu superior, mas é para dentro de si Você vai se perguntar, vai ter acesso àquela parte mais íntima de você E você vai se perguntar as três perguntas seguintes O que eu mais gosto de fazer? O que eu mais sei fazer? O que eu mais almejo realizar nessa vida? Para um pouquinho, reflete sobre essas três perguntas e escreve no papel Essas três perguntas vão te guiar para o propósito da sua vida Depois de você responder essas três perguntas, você vai definir um objetivo Uma finalidade para a sua vida Só que é importante que você não procure alcançar algo pequeno Procure coisas, claro, realizáveis Só que que te deem ânimo para realizar Então você vai responder essas três perguntas E aí você vai criar esse objetivo Você vai definir o seu objetivo para chegar lá Caso, mesmo assim, você não consiga um resultado Se você fizer esse passo a passo Para a Jéssica, eu escrevi no papel e não consegui encontrar Aqui o meu propósito de vida Você vai fazer o seguinte Você vai na cozinha, vai pegar um copo e vai encher de água À noite, você vai levar esse copo de água para a cabeceira E aí, antes de você dormir, você vai fazer o seguinte Você vai pegar o copo de água Você vai beber metade dessa água E você vai perguntar para si mesma Qual é a minha finalidade de vida? Depois de você fazer isso Você vai colocar o copo de água do lado da sua cama Em cima da cabeceira E vai dormir No dia seguinte, você vai fazer o mesmo processo Você vai pegar o copo que você deixou ali com a metade da água Vai beber a metade dessa água E vai se perguntar Qual é a minha finalidade de vida? E esperar Depois, se você terminar de tomar esse retinho de água Você vai fechar os olhos e vai aguardar Que a resposta vai chegar até você No livro, ele explica o porquê desse exercício Não é mágica, não é nada Na verdade, é PNL Programação Neurolinguística Olha só que legal E aí ele explica que é um processo de ancoragem As palavras dele são as seguintes Isso é mágica? É que nem diz Simpatia? Não, nada disso Toda tecnologia sofisticada Quando em uso parece mágica Esta é uma técnica científica De programação neurolinguística Que chamamos de ancoragem No fundo, é uma técnica muito simples Baseada no princípio do estímulo-resposta Toda resposta corresponde a um estímulo Então, vocês vão fazer essas três perguntinhas Vocês vão refletir Perguntar pra dentro de si a resposta E se não houver ali uma resposta Vocês vão conseguir chegar nesse objetivo Definir aí qual é o seu propósito de vida Você vai pegar um copo de água E antes de dormir vai fazer esse processo Beber metade Se perguntar qual é a finalidade de vida Dormir no dia seguinte Fazer a mesma coisa Se você já sabe qual é o seu propósito de vida Escreve aí nos comentários Jéssica, eu já sei Como que você descobriu, hein? Fez algum processo assim ou não? Se você não sabe Mas vai fazer essa técnica Uma dessas técnicas que eu ensinei hoje Escreve aí também nos comentários Gente, uma coisa muito importante Amanhã a Jéssiquinha aqui vai estar participando De uma live no canal Mundo Proibido Com o Wagner E a Mária Gareth também Que é de um outro canal Que fala sobre lei da atração Sobre autoconhecimento e tudo isso Eu espero de coração contar com vocês Vai ser às 11h30 Eu vou deixar o link aí embaixo também Pra que vocês assistam Pra que vocês acompanhem a gente A nossa conversa Eu agradeço de coração Por você ter assistido até aqui Eu espero vocês lá também Pra me dar um apoio moral E é isso Se você não deixou ainda Deixe seu gostei aí embaixo Se inscreva nesse canal E assista os outros vídeos aqui do canal Tá bom? Muitos e muitos beijos Tchau, tchau